Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre as mensagens que você pode estar recebendo e não percebendo. Você nunca tá sozinha, você tá sempre recebendo orientações. A pergunta é, você tá percebendo os sinais? O seu ser maior tá sempre conectado com você, é uma parte que é sua que é muito maior do que você. E tá sempre conectado por esse chakra, o chakra da cabeça e o chakra do terceiro olho. E você recebe as mensagens, as orientações em forma de pensamento, normalmente. Se você estiver aberta pra isso, se você estiver conectada. Muitas vezes não tem espaço pra isso, porque a sua mente tá muito ocupada com um monte de outra coisa que não tem um silêncio, não tem um espaço pra isso, tá? Então, como é que faz? Se essa mensagem não tá vindo desse jeito, se você não tá conseguindo perceber a mensagem desse jeito, as coisas vão acontecer do lado de fora, as mensagens vão aparecer no seu meio ambiente. E se essas mensagens estão aparecendo pra você desse outro jeito, vamos falar sobre isso, como é que pode ser? E outra coisa, como é que eu posso começar a escutar as mensagens de um jeito mais conectado? Porque o seu ser maior sabe da sua missão, sabe por que você tá aqui e sabe qual que é o caminho certo. E tá sempre te orientando. Vamos falar primeiro sobre as mensagens que estão confirmando que você tá no caminho certo, que essas são muito divertidas e você sente logo, você fica logo empolgada, você sabe que tem alguma coisa que tá dando certo, que são a sincronicidade, as coincidências, aquele lance de ficar aparecendo um número repetido, até tem um vídeo sobre isso, de você ficar olhando, vem em relógio, 13 e 13, 11 e 11, começa a aparecer em tudo quanto é lugar o número 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, um monte de gente falou isso até do vídeo anterior, a placa do carro na sua frente é de número repetido, então começam a aparecer essas coisas, então começa a perceber o que você estava pensando nesses momentos, porque isso é sempre uma confirmação de conexão, e uma confirmação de que continua aí, que o caminho é por aí, é por aí. E outro lance que é confirmando também é quando as coisas vão acontecendo, há um monte de coincidência, aparece uma pessoa que te apresenta a outra, que te apresenta a outra, que é como se as portas fossem abrindo, as coisas vão ficando fáceis para você, uma proposta de trabalho aparece porque você estava no lugar certo na hora certa, ou você estava precisando de um lugar para morar e de repente, porque uma pessoa apresentou você para outra, de repente você achou o lugar ideal, então as coisas vão acontecendo do jeito, fluindo de um jeito, te ajudando, então esse seu caminho vai ser sempre ajudado e confirmado. Outra coisa que pode acontecer também é letras de música, de repente você está querendo uma confirmação sobre uma escolha certa, e uma letra de música, uma música começa a tocar, que você lembra de alguma coisa que te faz se sentir bem, ou então a letra mesmo te confirma alguma coisa, é um momento que você sabe que é mágico também, e de repente aparece, uma das coisas que eu adoro é quando o borboleta aparece na minha frente, e para mim isso também é sempre um sinal de confirmação. Agora, os sinais são super diferentes, quando o seu ser maior precisa te mostrar que o caminho não é esse caminho, volta para outro caminho, sai daí. São sutis no começo, como tipo você sente, tem alguma coisa que não está legal sobre isso, tem alguma coisa que eu estou sentindo, talvez eu não deveria fazer isso, eu estou achando que é melhor eu dizer não, talvez, sabe aquele sentimento? É aquele, bem sutil. E aí você vai e a sua mente lógica começa a raciocinar contra esse sentimento. Não, está tudo bem, vai valer a pena, ou está tudo bem, as pessoas estão na expectativa que eu vá, ou qualquer coisa que você sabe que você fica raciocinando contra o seu sentimento. Então, que você se diz que vai valer a pena mesmo assim, que está certo mesmo assim, mesmo tendo algumas coisas que estão indo contra, vai valer a pena mesmo assim, ou eu preciso fazer, ou existe a expectativa de outras pessoas que eu faça, então, de você ficar raciocinando assim. Tá, então você já não escutou o primeiro aviso. Aí o que que acontece? O aviso fica mais forte, tipo, você continua desviando, aí o aviso fica assim, no corpo físico, doença. Você começa a ter dor de cabeça, começa a ter resfriado, aí você continua ignorando as mensagens, aí você começa a ter coisas mais, doenças mais graves, que você precisa ir para o médico, vai ficando cada vez pior. Aí você continua não entendendo nada, não está nem sabendo que isso é aviso nenhum, aí você começa a procurar médico, tratamento, alguma coisa que vai fazer você se sentir bem, não está sabendo que tem mensagem nenhuma ali, aí continuou desviando do caminho, continuou indo para o caminho, continuou fazendo as coisas mesmo, contando os avisos que era para você voltar para cá, aí o que acontece? Acidente. Aí começa a deslocar o ombro, aí a coluna fica, dá aquele jeito na coluna, aí quebra a perna, aí você não escutou ainda, aí o acidente vira de carro, leva um tombo, então vai ficando cada vez pior, porque os avisos vão ficando mais tipo assim, ainda não está aí, ainda não está aí, não está aí, então o seu ser maior está fazendo de tudo para comunicar com você o tempo todo. Então, se você quiser facilitar essa conversa, você pode acalmar essa mente agitada, abrindo espaço para entrar essas mensagens, para ter essa comunicação. E para muita gente pode ser meditação, mas também pode ser no tempo que você está tranquilona, cuidando do jardim, cuidando das suas plantas, ou você pode estar desenhando, correndo, fazendo exercícios, você pode estar criando música, muitas vezes no momento de criação, é o momento que você entra em contato com essa fonte, e você consegue abrir espaço para essa comunicação. Outro jeito que essa comunicação está acontecendo sempre é quando você está dormindo, porque quando você está dormindo, essa mente egoica, o ego, esse todo, esse monte de pensamentos estão parados. Então, esse é o momento que existe essa comunicação livremente e através dos sonhos. Então, é muito importante da gente acordar e lembrar dos sonhos. Tem sempre papel e caneta perto da cama e lembrar dos sonhos. Mas, Julia, eu não lembro dos sonhos como é que eu faço. Faz assim, senta e vai escrever. Escreve o sonho, data e começa. Tem gente que diz que não sonha, só que não é que você não sonha, você só não está lembrando. Mas faz questão de começar a escrever mesmo assim, mesmo você não lembrando. Porque, às vezes, uma coisinha acaba levando a outra. De repente, você lembra vagamente de um sentimento, escreve isso. De repente, você não está lembrando, escreve. Eu não estou lembrando agora. Mantenha essa comunicação aberta, você está disposta a lembrar. Então, de repente, uma coisa vai levando a outra. Ou você abriu aquilo, tipo, eu estou disposta a lembrar aí durante o dia. De repente, uma coisinha vai, um cheiro, às vezes, uma música. Alguém falou alguma coisa que vem o sonho. Então, nessas horas, para para anotar. Faz questão de dar importância para isso. Porque isso é muito importante. É super importante. Essa comunicação que está te ajudando, que está com as suas orientações sobre por que você está aqui, qual que é a sua missão, se você está no caminho certo ou não. E ali tem muita informação para você. Então, mesmo se, de repente, você vai... Uma coisa vai levando a outra. De repente, você está escrevendo várias páginas de sonho e vai estar te atrasando para o trabalho. Mesmo assim, dá importância para isso, tá? Começa a perceber mais, dar mais atenção para os seus sentimentos e para as mensagens que você está recebendo o tempo todo. Você é essencial para o mundo. Você não está aqui à toa. Então, comece a prestar atenção para essas mensagens que você vai se sentir cada vez melhor, mais conectada, tá? Vamos continuar essa conversa nos comentários? Me diz qual que é o seu jeito favorito de abrir esse contato, o que você faz e se você sempre anota os seus sonhos. Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau.